Você sabia que a sua saúde mental está intimamente ligada à sua saúde intestinal? Você sabia disso? Vem aqui que eu vou te explicar tudo sobre o eixo, como que funciona o eixo intestino-cérebro-cérebro-intestino. Hoje você vai entender por que a saúde do seu intestino interfere no seu humor, interfere na sua energia, interfere na sua saúde mental. Vem comigo, meu nome é Karina Palatini, que eu estou aqui para te ajudar a ter uma vida muito mais feliz e muito mais saudável tratando do seu intestino. Como já dizia o nosso filósofo há mais de dois mil anos atrás, Hipócrates, já dizia que todas as doenças começam no seu intestino. Você sabia disso? E hoje você vai entender por que os seus distúrbios de humor, por que a sua depressão, a sua fadiga, o seu cansaço, o seu mau humor e todos aqueles sintomas de humor alterados têm a ver com o seu intestino. Vem comigo que eu vou te explicar como. Eu sofri um erro médico há quatro anos atrás, tirar um órgão saudável do meu corpo sem a minha autorização. E esse órgão também tem a ver com a digestão, que é a vesícula. Fiquei com muitas sequelas, acabei tendo uma sepsemia. Além de me tirarem um órgão saudável, eu tive uma sepsemia, que é uma infecção generalizada. Tive que tomar um monte de antibióticos. Provei que meu órgão estava saudável, não precisava ter tirado. Então minha digestão ficou alterada, eu tive a destruição da minha microbiota intestinal pelo excesso de medicamentos que eu tive que tomar para recuperar a minha saúde, a minha imunidade e principalmente recuperar o meu intestino. Só que nada disso há quatro anos atrás era falado. Ninguém sabia por que eu fiquei com tantas sequelas na minha saúde. Dores articulares, candidíase oral, intestino bagunçado, intolerâncias alimentares, alergia de pele, queda de cabelo. Um inferno minha vida se tornou. E nenhum dos 97 médicos que eu visitei para encontrar uma solução conseguiu me orientar e solucionar o meu problema. Além disso, eu sofria com uma sadiga impressionante, um cansaço que eu nunca tinha sentido antes, uma letargia. E tudo isso tinha a ver com o meu intestino, mas ninguém conseguia fazer, não se falava sobre isso. Essa conexão intestino-cérebro-cérebro-intestino. E vamos aqui te explicar por quê. 95% da serotonina, um neurotransmissor responsável pelo seu humor, é produzido aonde? No seu intestino. Assim como vários outros hormônios, como a melatonina, são produzidos lá no seu intestino. Então o seu sono fica irregular, o seu humor fica irregular, você fica muito mais fatigado. Por quê? Porque o seu intestino produz esses hormônios e neurotransmissores e por isso desequilibram o seu humor. Uma mente relaxada, sem estresse, mantém o seu cérebro autônomo não tão dependente do intestino. Aí você vai falar assim, como assim o cérebro dependente do intestino? Pera, vou explicar aqui pra você. Olha só como o estresse afeta seu intestino e, consequentemente, o seu cérebro e o seu cérebro afetam o intestino. Presta atenção como funciona. O seu cérebro recebe um aviso, um momento de estresse, ou uma pressa excessiva, ou uma irritação qualquer. E aí o seu cérebro precisa de mais energia pra lidar com essa pressa, com essa irritação. E da onde que ele vai roubar a energia? Responde aí pra mim se você sabe qual é. Se você respondeu intestino, você acertou. Sim, ele rouba a energia do seu intestino. Tudo bem, o intestino empresta essa energia ali pro cérebro resolver esse problema de estresse. Tudo bem, ele emprestou. Só que essa energia que o intestino emprestou pro cérebro era pra ser usado na onde? Na sua digestão. E aí a sua digestão fica mais complicada. Deu pra entender? Por isso que você fica com má digestão, com gases, com refluxos, exasia. Todas aquelas questões gastrointestinais. Por quê? Porque o seu cérebro, que tá estressado, está sugando a energia do seu intestino que ia usar essa energia pra fazer a digestão dos alimentos. Conseguiu entender a raciocínio? Se isso for eventual acontecer de vez em quando, todo mundo tem algum estresse na vida, né? Tem uma pressa, tem alguma questão de estresse. Tudo bem, se isso acontece eventualmente, tá tudo bem. O intestino vai administrando. Mas se isso é muito constante, toda hora o cérebro estressado precisando da energia do intestino, a sua digestão vai ficando cada vez mais difícil, a sua microbiota vai ficando cada vez mais enfraquecida, porque você não consegue digerir aqueles alimentos que ficam lá fermentando no seu intestino. E aí acontece uma desbiose. E aí o seu intestino começa a mandar mensagens pro cérebro. Olha só as mensagens que ele manda. Cansaço, mal-estar, perda de apetite, gases. E aí uma série de sintomas que o intestino começa a disparar pro cérebro, dizendo Opa, cara, você está usando muito da minha energia, assim eu não consigo fazer o meu trabalho direito. Deu pra entender? Então como se livrar desse ciclo aí causado pelo estresse que afeta o cérebro, que prejudica o intestino, essa confusão, são cinco dicas num protocolo que realmente funciona. E eu vou explicar aqui pra vocês quais são essas cinco dicas, quais são esses cinco passos pra recuperar desses sintomas e modular a sua microbiota intestinal. Vamos lá! Número um, tomar os suplementos naturais corretos pra modular a sua microbiota intestinal e melhorar a sua digestão, a absorção de nutrientes. Isso é fundamental pra recuperação e cortar esse ciclo vicioso e viciante do intestino, cérebro, cérebro e intestino que se auto prejudicam. Número dois, comer frutas vermelhas que ajudam a modulação de microbiota. Comer legumes amarelos que também ajudam na modulação da microbiota. Número três, fazer atividade física que elimina citocinas que relaxam, que dão calma e liberando aí os hormônios necessários, aumenta a produção de serotonina. Então é importante fazer atividade física. Número quatro, tomar os probióticos certos. Os probióticos são bactérias do bem que vão ajudar a fortalecer o seu intestino, deixar o seu intestino mais saudável, modular a sua microbiota intestinal, deixar ela mais fortalecida. Eles são o seu exército do bem que vão ajudar na digestão dos alimentos, na absorção de nutrientes, na produção de vitaminas. Então suplementar com probiótico certo é fundamental pra você superar uma desbiose intestinal. E todos esses sintomas que a gente já acabou de citar aqui. E número cinco, fazer a dieta baixa em FODMAP. A dieta baixa em FODMAP é fundamental pra recuperar a sua microbiota intestinal. E você vai falar assim, hein, Karina, eu tenho que fazer a dieta para sempre. Não, essa dieta é só por dois meses, gente. Dois meses que vai ajudar a modular a sua microbiota intestinal, tirando os alimentos vilões, que são aqueles alimentos que, apesar de saudáveis, não podem ser ingeridos pra que você consiga recuperar a sua mucosa intestinal, recuperar a sua microbiota e acabar com esse ciclo vicioso e viciante que está atrapalhando o seu intestino, que está atrapalhando o seu cérebro, que está te deixando de mau humor. Então, fazer a dieta FODMAP vai te ajudar na recuperação, diminuir a sua ansiedade, recuperar o seu humor e a sua saúde intestinal. E esse protocolo inteiro descrito aqui, e está aqui, ó, nos quatro pilares do intestino saudável. Você vai recuperar a sua mucosa, acabar com esses sintomas de forma natural e olímpica. Então, vem comigo, eu vou te ajudar. Se você entendeu e gostou desse vídeo, compartilha pra que as pessoas que estão muito ansiosas, que estão muito nervosas, que estão passando mal do intestino e não sabem que isso tem ligação, compartilha esse vídeo, que elas vão entender. Isso é muito importante. Deixa seu like, não esquece de assinar o meu canal. Um beijo no coração e até o próximo vídeo.